Estamos de volta para o nosso grande finado, onde a gente vai falar um pouco mais sobre o como fazer esse programa de desintoxicação. De uma maneira suave, bastante segura, mas sem a intenção que a pessoa, independente de qualquer conhecimento extra e obeda, faça isso a torta e direito, certo? Isso daqui é muito mais expositivo do que exatamente descritivo de uma maneira finalística, certo? Eu não estou aqui esperando que vocês, ao final dessas três horas, estejam craques em fazer, com toda a segurança em vocês, autodesintoxicação por completo, nem principalmente com outras pessoas, certo? Mas dá um guidelines, umas linhas gerais, para a gente poder andar, ok? Bom, cadê a flanela? Ela foi para o certo? É pouco cheio. Então, eu queria rever alguns conceitos, ou aprofundar, antes da gente entrar no Vata Petkaf em si. Queria que vocês escrevessem algumas palavras aí. A primeira delas é Dipan, a gente já falou. Dipan é aquilo que é acender o nosso fogo digestivo, e isso implica em melhorar o nosso apetite. Certo? Esse é um conceito muito importante que vai aparecer aí, agora eu tortei a direito. Ok? Um segundo conceito importante é Pacham, que é o que está escrito aqui. Está relacionado à ideia de digestão. É a fase depois que a gente comeu, aquilo acontecendo dentro do nosso sistema com a comida já lá. Não está relacionado ao pré, mas está relacionado ao pós. Ok? Pacham, estava escrito aqui. Aí, os outros que eu gostaria de apresentar a vocês, é Snerham. S-N-E-H-A-N. Oleação. Deixar um tuoso. Seria uma tradução boa. Deixar lubrificado. Seria uma tradução melhor ainda. E a última é Suedan. Suedan é gerar suor, gerar calor, ampliar os canais. Ok? Que a gente, de uma maneira simplista, vai chamar de sudação. Certo? Então, esses vão ser conceitos fundamentais para a gente falar de qualquer coisa adiante. E aí, eu vou falar essas palavras em santo escrito menos. Já convidei com vocês o vocabulário. E vou ficar tranquilo em relação, quando eu citar esses conceitos. Ok? Bom, então, de uma maneira geral, para todo o processo de desintoxicação, a gente vai ter que observar os seguintes aspectos. Esse é o princípio 1. A minha contagem era o 18. Será que já escreve? Bom, ele tem que ver com a casa de 4. É. Aqui a gente vai ter procedimental básico, que vai valer para geral. Quando você citar, vai escrever melhor. Então, vamos lá. Vamos entender esse conceito do... Da pragmática da desintoxicação. 1. Tem ama. 2. Essa ama, ela está até o nível da circulação. Ela não chegou na fase 4, que é a fase de estar atacando mais os tecidos. Ok? Você não tem nenhum quadro clínico grave, que você vá no médico e o médico diga que você tem a doença XY11. Provavelmente, ele vai dizer no máximo que você está com uma virose. Ou seja, ele não vai falar, não sei o que está acontecendo contigo, mas, de qualquer forma, se piorar, aí você pode voltar, que eu vou ter uma noção sindrômica mais definida. Isso? Oi? Febre. Febre está aí. Febre está? Está dentro desse até o nível 3. Tá? A febre é quando está virando do nível 2 para o nível 3. Quando ele está saindo do sistema gástrico, entérico, e está andando. No sistema. Aí, nessa hora, o corpo aciona a febre. Ainda que seja uma febre suada. Ok? Bom. Então, o primeiro aspecto que a gente vai precisar de tudo, nesse nosso dia a dia, é o conceito de langana. Como a gente falou antes. Se a gente consegue, na primeira fase, resolver aquele manda acne só com o langana, a gente fez um excelente trabalho. A gente é o melhor dos autoterapeutas. A gente não deixou sair do trilho demais. Quando começou a sair do trilho, você observou aqueles atributos de frio, ou de aguado, ou de pesado, para bater e carro. E falou, opa, meu sistema está saindo de óleo. Vou pensar em fazer uma atitude de dipam, que é melhorar a minha capacidade de ter fome. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é parar de comer. E ficar comendo uma quantidade de chás que tenham o atributo de melhorar a capacidade de apetite. Mais para frente eu vou especificar isso. Mas de uma maneira tridóstica, você poderia botar cominho, coentro, a semente e a erva doce. Essa seria uma versão que estaria balanceada para poder servir a todo mundo. Por enquanto não. O gengibre aí não tem uma função mais patiante do que vipam. Ok? Então, nesse momento, durante uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, que seja, você fica tomando o chá dessa mistura. Agui, cominho, erva doce e coentro. Ok? Mesma proporção. Mesma proporção. Depois a gente vai aprender quem mais para comer. Certo? Mas isso eu estou falando em termizão. Essa é uma mistura tridóxica, vamos chamar assim. É a que a gente está chamando vata pitikata de dosha, porque eles estão começando a ter um papel distorcido no nosso sistema. Certo? Bom, então, nesse momento, você deu mais agne para o seu sistema através dessas ervas. Você deu tempo para o seu agne digerir aquela alma que estava só no nível básico, que estava só com um atributo de acoso e de pesado. E você deu descanso para o seu sistema conseguir excretar, evacuar esse material que estava em vias de se tornar um material realmente tóxico. Eu não só estava ali no material que estava aparecendo fermentando, mas ainda não tinha gerado ainda grandes empates. É como aquela coisa que você deixa na geladeira e começa a ficar um pouquinho azedo porque começou a fermentar um pouquinho. Entende? Está ainda num processo suave. Então, de uma forma geral, o nosso procedimental vai ser começar com langana. É claro que as pessoas ao seu redor podem falar Ah, mas você está maluca, você precisa comer, não sei o que e tal. Certo? Se eventualmente você estiver se sentindo muito fraco, porque você não está comendo, aí você tem uma solução que seja muito fácil de digerir. Você pega e cozinha algum grão que você esteja acostumado a comer normalmente, tipo arroz integral. Arroz branco não. Tem que ser alguma coisa nutritiva. Lentilha. Algum feijão de fácil digestibilidade. E você pega a porção de um disso, esse é grão, e uma porção de dezesseis de água. Que é o que a gente chama de manda, com uma piadinha ayurvédica que é manda ver. Vocês já vão entender o porquê disso. Manda é a mesma palavra que está em manda-agni. Por quê? Porque essa sobra vai tratar a manda-agni. Ela tem a quantidade de nutrientes que você precisa, mas ela também é justa a quantidade de nutrientes que o manda-agni vai poder estimular, vai poder metabolizar. Aí como é que você faz isso? Você põe esse arroz integral, essa porção de um, tipo vinte grãos e seis. Aí você multiplica por dezesseis e põe a quantidade de dezesseis dentro da água. Aí dentro dessa quantidade de água, você vai colocar uma quantidade generosa de cuminho. Uma quantidade grande. Tipo, no mínimo uma colher de sopa. Grande mesmo, é para ficar com gosto de cuminho de verdade. Uma colher de sobremesa de cúrcuma. Pode botar uma colherzinha de chá de gengibre em pó. Oi? Isso ou a raiz? A raiz pode botar um pouquinho menos. E vai deixar isso pervendo. E vai fazer uma sopa disso. Ok? A boa notícia é que todo mundo vai adorar. É que quando ela ficar pronta, você não vai comer os grãos. Você só vai tomar o líquido. E aí você pode botar um orégano, pode botar um manjericão. Pode botar uma pitadinha de sal, não tem problema. E aí você vai entender o que se chama manubra B. Você pode relativamente comer muito dessa sopa. Mas cada gole que você está tomando dessa sopa é a agne encapsulada no teu sistema. Ok? E a cúrcuma aí tem um suave grau de faxina também. Então, você, num dia que está se predispondo a fazer uma faxina suave, a tua principal refeição vai ser, manda até teu agne voltar. Ok? Esse é tipo a canja de galinha Ayurveda, no certo sentido. Se você olhar a canja de galinha, ela tem um monte de tempero que é justamente lipa. É o kichiri brasileiro, no certo sentido. Ok? Um outro princípio que a gente vai ter muito importante é o do pachano. E do pachano, quando a gente estiver no pachano, a gente já vai estar na segunda fase do desequilíbrio. Que quase todo mundo está, quase todo tempo. Essa primeira fase, ela praticamente simbólica. Mas assim, comer uma refeição errada, faz um manda e fica ali e fica com um pouco de jejum para dar conta daquilo. Ok? Bom, na fase do pachano, você vai ter um procedimento diferente. que é aumentar a quantidade da potência das ervas. Isso eu vou explicar mais para frente. Quando eu estiver explicando de vato, pita e kafa. Detalhado. Tá? Depois que você terminou essa fase 1 do langana, que é a do manda, você vai para a fase 2 do langana, que é o peia. No peia, você come uma proporção de 1 para 8 do mesmo grão e de água. Só que nessa fase, para a felicidade geral da nação, você come o grão. Essa daqui ainda estou na fase do langana, tá? Não, isso daqui ainda estou na fase do langana, tá? Não, o pachano eu vou falar um pouco mais para frente, é melhor eu terminar essa fase do langana antes porque depois eu vou usar esse material, eu vou dar um nome para ele, tá? Então, isso comeu o grão, né? Isso, isso. Aí depois que você já tem fome o suficiente, você faz a proporção de 1 para 8. Que é uma coisa que você já consegue metabolizar algo pesado, algo que tem para te vir, algum grão. Mas você já está com um acne para aquilo ali. Você já está tirando o atributo de guru do teu sistema por essa dieta de langana. Ok? Isso pode ser tipo, 7 da manhã você tomou uma anda, 10 da manhã você pode eventualmente estar tomando pé, não tem problema. Ou meio dia que seja. Mas a ideia é que você está respeitando o tempo do teu processo de restituir o acne. E o grão é o mesmo? O grão é o mesmo. Mas aí você vai botar a erva? Não, né? Vai botar as ervas, vai fazer da mesma forma, só que no final você vai comer. Ok? Aí você bebe com a turma. Isso. Tá? Ainda é uma sopa mega rala. Mas é 1 para 8 agora. Isso. Aí depois vem a yuxa. Na yuxa você dá 1 para 4. Nesse 1 para 4 você já tem uma sopa com cara de sopa. E depois de você estar digerindo isso bem, você pode passar para uma yuxa que tem gui. Você pega, depois de comer a yuxa normal, e você passa a comer a yuxa com uma colherzinha de chá de gui. Nesse local, depois você vai para o kitchen, que é mais ou menos isso que a gente está comendo no almoço. Na formato original, é arroz basmato com feijão mungue, que é aquele feijão mohás. E é um descozido juntos, com esse monte de tempero. E aí como entrou um feijão, pode entrar folha de louro aí também. E você fica comendo o kitchen, até você sentir que o seu processo digestivo está dando conta disso de uma maneira natural. O kitchen é o arroz basmato com feijão mungue, cozinhado juntos com aquele montão de temperos, mais a folha de louro. Isso é uma outra etapa além do bruxo. É, o kitchen é depois de você ter passado pelo yuxa. E no kitchen tem gui também. O nome desse treco aí é Sansar Janan Krama. Pena? Não, é só o yuxa. Esse passo a passo é fundamental para todo o processo de desintoxicação que a gente vai ver pela frente. Porque isso é religar o fênix. O kitchen tem gui? O kitchen tem gui. Qual o nome do feijão? Mungue ou mohás, que é o mesmo nome, é o feijão verdinho. Nem sempre fácil de achar. Eu nem consigo achar. Está em falta, ultimamente. Não é muito simples de achar mesmo, não. Por quê? Tem que ficar procurando. Não, feijão de corda até que vale também. Mas a grande maravilha do mohás com basmato é que a gente tem o mesmo tempo de cozimento. Por isso que a gente forma isso. E eles são cozinhados juntos. Tudo que você cozinha junto aumenta a digestibilidade. O Thiago no mercado dos japoneses tem? Nos japoneses, normalmente, é o lugar que não seca. Ah, mas eu não achei. É, na Fuji, às vezes tem, você tem que encomendar. Isso aqui no Rio, hoje em dia, está difícil de achar. Mas se não conseguir ser o mayashi, pode ser o azuki. E você tem que deixar ele cozinhando um pouco mais. Deixar o azuki de molho na água morna antes de misturar com a água de basmato. O fundamental disso é fazer com que o teu agne tenha tempo de ressurgir das cinzas de uma maneira gradual. É como se pra gente pegar uma fogueira que estava muito fraquinha, a gente botou palha, aí a gente botou graveto, aí a gente botou galho, aí a gente botou um tronquinho. Até que depois a gente volta a botar a lenha. Certo? Então, o kit, ele ainda é um tronquinho. Ele é um alimento facilmente de ser digerido. Você ainda não está com um agne plenipotente. Mas a ideia é que dali você consegue voltar a uma alimentação mais comum, de uma forma, digerindo bem. Entendeu esse passo a passo? O kit, ele tem gui e tem todas as ervas. Tem as ervas. Aquelas ervas estão desde o início até o final. Só que a presença delas vai ficando menos evidente na medida em que tem mais grão. Ok? Então, esse é um modelo básico de você lidar com o manda-agne. Isso vale pra todo mundo. Com o devido cuidado, na quantidade de ervas, isso pode ser até pensado em alguns casos de gestantes. Tá? Mas o ponto é que a gente precisa... Pessoas convalescentes podem fazer isso. Crianças podem fazer isso. Na minha vida, quando você fala assim, até gestante pode, significa que pode pra todo mundo. Mas, gestante a gente sempre tem que olhar com muito cuidado, mas o que eu tô dizendo é que essa dieta é uma dieta com baixo grau de restrição ou contraindicação. Inclusive, quando você estiver menstruando, não tem o menor problema de seguir um tipo de dieta como essa. No geral, seria muito bom que as mulheres fizessem esse tipo de dieta mais leve, ou com kit, ou com a iusha, quando tivesse um período menstrual, pra conseguir ter agne, pra metabolizar aquilo de uma maneira mais adequada. Na menstruação, normalmente, a tua fome tem uma tendência a dar uma abaixada, porque o teu corpo tá liberando plasma, tá mobilizando muito plasma. Então, o teu agne fica grava. Ela fica aquoso, em um certo sentido. Então, nessa primeira fase, que é uma fase relativamente sem muito vata, pita e kafa, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Você não deve demorar pra passar pro estágio seguinte. O que isso significa? Se o teu corpo passou pra forma do estágio seguinte, você deve acompanhar. Você não deve ficar querendo fazer um pouco mais de manda, só pra ficar com a arinha mais forte. Não é assim que funciona. É do tipo, o manda cumpriu o aspecto dela, depois tem que vir o peia pra cumprir o aspecto dela. Não é ficar fazendo assim, ah, eu vou fazer mais dessa fase pra ficar melhor. Não é isso. Aquela fase tem que ter um tempo. Porque depois daquilo, aquilo tá agravando o vato. Tá botando excesso de leveza no teu sistema. Ok? E esse tempo é caso a caso? Caso a caso. Às vezes, num dia, você nem vai precisar ir no manda. Você já vai direto no peio. Ok? Mas lembra que quando estiver no fundo do poço, o jejum na Ayurveda envolve manda. Esse jejum que a gente tá falando é relacionado à desintoxicação. Existem outras formas de jejum. Mas o jejum que é pra tratar o atributo de pesado e aquoso de ama, é através dessa dieta simples, extremamente barata e com resultado formidável. Então, se num dia você exagerou no carboidrato ou qualquer coisa assim, ficou com boca nervosa, como diz a minha venda, e você no dia seguinte tá inchado ou qualquer coisa assim, o que você faz? Você dá um período pro teu acne ressurgir. Isso, às vezes, pode durar duas horas, não importa. Mas dá esse tempo. Se não tá com disponibilidade tanto de ficar fazendo esse preparado mais elaborado, é chá de gengibre com erva doce. A cada meia hora, uma hora, uma hora, uma hora. A cada meia hora, uma hora, uma hora. A cada meia hora, uma hora, uma hora. Isso também é uma forma de ir montando. Menos inteligente do que essa, mas mais viável, em um certo sentido. No dia a dia. Tem que sair pro trabalho, não sei o que e tal. Quem é que vai ficar fazendo manda aí, depois, e aí, ver quando é que a fome chega. E aí, o que acontece? Você faz um movimento mais brusco, e você fica, tipo, em do manda. Você tem que ir esquentando, esquentando, esquentando. Depois, quando você tiver com uma fome razoável, você tem que ir comer uma refeição bem simples. Uma quantidade bem grande de tempero, por exemplo. Você tá no meio do dia de trabalho. Aí você vai no trabalho com uma sopa só. Uma quantidade bem grande de tempero. Pra você ficar com fome. Pra você aumentar a tua fome. Mas é uma coisa que você conseguiu no trabalho. Aí, na hora que você sair do trabalho, você vai, toma um chá, chega em casa, faz uma outra sopa e come com uma torrada integral. Tem que ser viável de fazer no nosso dia a dia de cidade também. Certo? Graduando. Graduando, isso, pegou o espírito da coisa. Certo? Você tem que pegar o princípio, e dentro da disponibilidade do teu redor, adaptar ela de uma forma inteligente. A gente não vive numa sociedade pró-ayorvédica de uma forma tão clara assim. Então a gente tem que dar o nosso jeito. Ah, mas no dia eu pensei aquilo. Desde que você saiba os princípios, você consegue ter uma postura de adaptabilidade, flexibilidade. Certo? Até normalizar. Até normalizar. E aí, quando normalizar, observa que o teu acne ficou mais puro. Quando você comer besteira, aquilo vai pesar mais. Porque você vai estar com um contraste mais evidente. Ok? E aí, 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 aí,